É revoltante ou não é? Fala aí minha comadre, meu compadre. Douglas Magalhães vai conversar, está ao vivo agora com o presidente da Federação Segipana de Futebol que vai esclarecer esta situação para o nosso telespectador. Fala com propriedade, tem conhecimento, faz um trabalho muito sério. Douglas Magalhães, boa tarde meu amigo. Boa tarde Cláudio Luiz, boa tarde a você amigo telespectador que está em casa acompanhando o Tolerância Zero. Eu estou ao lado do Milton Dantas, o presidente da Federação Segipana de Futebol. Boa tarde Milton, surpresa para você esta operação de hoje da Polícia Federal? Boa tarde Douglas, boa tarde Cláudio, boa tarde a todos os telespectadores. Surpreso, né? Surpreso pelo envolvimento, como foi anunciado, de alguns dirigentes, de alguns clubes que são filiados da Federação. Não surpreso pela denúncia em si, que nós estamos atentos a essa situação que está lamentavelmente acontecendo no Brasil e em todo o mundo, essa questão de manipulação. Digo nós, a Federação, juntamente com a Confederação. E nesse sentido a Confederação Brasileira de Futebol, há cerca de 3, 4 anos, contratou uma empresa para monitorar os campeonatos promovidos pela mesma e também os campeonatos promovidos pelas federações da Série A e da Série A2, Série A1 e Série A2, que é a Esporte Radar. Pelo que eu li, foi a empresa que fez a denúncia dessas questões, dessas manipulações, um total de quase mil jogos que estão sendo investigados. E feliz, ao mesmo tempo, que já passou do momento de se ter uma punição para esses malfeitores. Então nós esperamos, não estamos aqui acusando ninguém de forma alguma, vamos aguardar, enquanto entidade desportiva, aguardar o desenrolar das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. Ao mesmo tempo, acompanhando, já determinamos que o nosso departamento jurídico acompanhasse o caso, se interesse do caso, também para fazer a denúncia, se for o caso, no âmbito da Justiça Desportiva. Em momento algum, a Polícia Federal citou a federação? Não, nós não fomos comunicados, até porque nós sabemos das ações como a Polícia Federal faz o trabalho altamente profissional de investigação. Nós estamos aqui, nesse momento, tentando contato com a CBF, já que o que nós vimos através da imprensa foi que foi a Esporte Radar. Como a Esporte Radar é uma empresa que presta esse tipo de serviço, a CBF e as federações, saber por que também as federações não foram comunicadas. Então a gente espera que a Polícia Federal apure com rigor, que puna quem tiver que ser punido. E no âmbito da Justiça Desportiva, a federação também não vai passar a mão de dirigente nenhum, se por acaso estiver envolvido em nenhum clube. Com a possibilidade desses clubes, caso comprovem a sua participação nessa questão de manipulação de resultado, com a abanição desses clubes perante ao quadro de filiados da federação e da confederação. Ô meu tio, verdadeiras manobras são feitas nesse tipo de aposta, porque antigamente se apostava num confronto, quem vence? Mas nas apostas agora tem quantos esquenteios, quantos arremessos laterais, quantas faltas, e enfim, eles inventaram muita coisa. Exatamente, Douglas. Vocês se recordam que recentemente a federação recebeu uma denúncia de um clube filiado, no caso o Clube Esportivo Sergipe, diante das provas que foram apresentadas à federação, de imediato a federação fez a denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado de Sergipe, no Ministério Público e na Secretaria de Segurança Pública. fizemos a denúncia para que aquele caso, aquelas denúncias que foram apresentadas pelo então presidente Hernan Sena, do Clube Esportivo Sergipe, fosse apurado. Infelizmente, não se andou por falta de prova e foi arquivado. E nesse momento que nós estamos acompanhando o desenrolar dessas denúncias no âmbito de Brasil, no âmbito de mundo de manipulação, recentemente a mídia internacional divulgou uma manipulação por parte de um grande clube do futebol mundial, que um dos atletas foi até punido. E esperamos que também, caso esses dirigentes do futebol sergipano estejam envolvidos, que eles venham a ser punidos. Não tenha dúvida que a federação também vai fazer a sua investigação dentro do âmbito da justiça desportiva. Por isso nós contratamos e determinamos que a assessoria jurídica da federação acompanhasse o caso, para poder ter maiores detalhes, para poder fazer as mesmas denúncias à procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Sergipe. A Polícia Federal anunciou que foram 13 mandados de busca e apreensão e 4 prisões. A federação tomou conhecimento desses alvos, quem são? Ainda não, mas pelos nomes dos municípios que foram divulgados, nós já fizemos o levantamento, como por exemplo, em Buquim, nós só temos o clube filiado, que é a equipe do Buquiense. Pelo que nós tivemos informação, se trata que o presidente da equipe do Buquiense foi conduzido à sede da Polícia Federal. Em Simondias, nós só temos um clube filiado. Em Riachão, nós só temos um clube. Foram nomes dos municípios que foram divulgados através da imprensa. Mas deve também em São Domingos que não tem clube filiado. São Domingos tem um treinador de futebol que reside lá, que aqui eu não quero também colocar sob suspeita e também acusá-lo, mas eu estava há pouco com um morador de São Domingos que nos confirmou que esse treinador está sendo investigado, é um dos alvos da Polícia Federal. Então, é profissional, não é dirigente de clube, não é presidente de clube, nem é clube. Em São Domingos, nós não temos nenhum clube filiado. Então, esse profissional também está sendo investigado, que é um treinador de futebol. Quer dizer que, se for preciso, a Federação Sergipano do Futebol vai colaborar? Com certeza. E nós vamos apurar também no âmbito da Justiça Desportiva. Por isso que nós determinamos que a nossa assessoria jurídica acompanhasse o caso, para poder ter maiores informações, para poder fazer também a denúncia junto à Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva. Nós não podemos acusar ninguém, nem condenar ninguém, com antecedência, sem as provas, sem as devidas provas. Então, vamos esperar que a Polícia Federal apure, sabendo, sabedores que somos, a competência do Departamento da Polícia Federal no Estado de Sergipe, acreditamos que algo tem a ver. Para a Polícia Federal fazer uma operação desse nível, com 13 mandatos de busca e apreensão, com mandato de prisão de 4 pessoas, tem algum fundamento. E nós acreditamos que seja comprovado e que a Federação não vai, de forma alguma, prevaricar. Nós não vamos ter dó no sentido de banir essas equipes, de banir esses dirigentes do futebol sergipano, caso se comprove a participação dos mesmos. Muito obrigado, meu tio. Eu que agradeço e dizer que o Estado de Sergipe não é lugar para malfeitores, pelo menos no âmbito do futebol, e que nós não vamos, de forma alguma, compactuar, nem prevaricar, no sentido de não tomarmos as devidas providências. Está com você, Cláudio. Obrigado, Douglas Magalhães. Eu quero agradecer a disponibilidade do presidente em falar conosco e dar os parabéns pelo posicionamento, pelo que o telespectador pôde ouvir, saindo das palavras do presidente da Federação. É esse o comportamento. O senhor está de parabéns pela atitude. Tem que se apurar verdadeiramente e banir estes elementos que são malfeitores, são canalhas, estão atrapalhando a história do esporte no Brasil e no mundo. Parabéns, obrigado, Douglas Magalhães.